Se você tem um sonho em ser um chefe de cozinha, vem pra fã! Chegou a hora de você ser médio fã, vem pra fã! Faculdade das Américas, são mais de 80 cursos, vem pra fã! Música 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 São mais de 80 cursos em todas as áreas, vem pra fã! Vem pra fã, a faculdade que investe em você! Música 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 Música